Se meu carro falasse, pagaria pau pro dono Legal, legal, legaliza Cortei minhas molas e tu quer cortar minha brisa Adere aí, o jeito misa Pessoal rapaziada, começando mais um vídeo juntamente com vocês E bom galera, no vídeo de hoje trago mais um vídeozinho top aqui pro canal Então já vai escrevendo, vai deixando seu like e tamo junto rapaziada Mano, é o seguinte, como no vídeo passado eu mostrei pra vocês o resultado da partida do carro O que aconteceu, tudo direitinho, deixei explicado pra vocês E mano, eu já tô gravando esse vídeo logo em seguida Então por isso que eu tô com a mesma roupa, tudo do mesmo jeito Mas eu tava devendo esse vídeo pra vocês Pra quem me segue no Instagram e no Facebook Já sabe tudo, entendeu? Já sabe todos os resultados, tudo direitinho Então é o seguinte rapaziada Pra quem não sabe, eu montei mais um na Saveiro Montei os quatro graves que eu falei que ia montar pra vocês Eu montei, então bora ver o resultado? Bora rapaziada Mano, é o seguinte Eu montei os quatro graves aqui atrás Mas primeiramente vamos ver a parte de módulo aqui pra vocês Mano Rapaziada, bora montar os quatro né Sabe Meu Deus Põe o trem de vôr Põe o trem de vôr, tá lá Não Zé, põe o trem lá Vamos ver os trens, vai ficar filha Mano, dá 120 não, mas tem que ver se eles pegam Eu vou chubiscar, porra Meu rapaziada Bora pôr mais dois Isso aqui ó Muito caro, viu Gilvaldo Põe o trem de vôr Rapaziada, mano Vou colocar o som lá Dá pra colocar uma digital pra tocar Cadê? O digital não tá aqui mais Vou colocar uma digitalzinha lá Pra tocar esses graves, tá ligado? Bateria original, mas é louco mesmo A voz na Power E o digitalzinho do lado Eu tinha que falar, todo lugar que eu fui Tem que levar um ombro, né? Tem que levar um ombro Eu coloquei pra tocar o grave Essa digital 1600 Rapaziada, igual eu tinha no Corsa A outra voz foi essa powerona aqui Tá ligado? Essa powerona aqui Quando eu tava montando lá No Gilvan da Humildade Prevalece Lembrando rapaziada Todas as redes sociais deles estão aí embaixo Então vai lá, segue, comenta Fala que veio por mim Fala que veio por mim, mano Que vocês vão ganhar até um descontinho, entendeu? Então é o seguinte Coloquei um controlinho longa distância E pra eu colocar esse controle longa distância Eu já tinha comprado ele, entendeu? Não podia ser no meu rádio Que eu tinha, rapaziada Original, entendeu? Então eu fui lá e peguei esse radinho aqui Aparentemente não muda nada, entendeu? Mas esse daqui tem saída de sub É o mesmo extract que o meu Tem saída de sub É o completinho, entendeu? Só não tem bluetooth Coloquei esse K600 AJFA branquinho Combinando com a Saviro, rapaziada Então, mano Eu curti bastante Eu deixei despenduradinho aqui, ó Com adesivinha ali Daquele molde Aqui nas portas ainda tão original Eu só arranquei essa capinha aqui Que eu tava achando bem feinha, entendeu? Pela capinha que eu tinha antigamente Que nem vocês sabem É o seguinte Vamos pra parte lá de trás Que é o mais importante Eu quero mostrar pra vocês Eu realmente Eu vou abrir essa lona aqui primeiro Vou mostrar tudo pra vocês O que tem O que que não tem O que que tá acontecendo E vou mostrar realmente Tocando o som pra vocês Igual vocês curtem, né mano? Então, só bora rapaziada É o seguinte Abri a lona aqui Pra mostrar pra vocês Os 4 graves aqui na traseira Olha aí Mas é o seguinte Aqui pra quem lembra Tinha aquela traseirinha Com 6, 69, 2 tweeter Eu arranquei ela Porque era emprestada Sim, era emprestada E o Giovanni precisava dela De novo, né? Eu falei Não, guarda os 69 pra mim Que a gente dá um jeito De colocar um pouco de voz Foi o seguinte, galera Essa caixa Tinha me dado um problema Que aqui Esse aquilo tinha soltado Colei ele tudo novamente Passei massa plástica Passei tudo direitinho Agora tá filezaça E esse É meu novo som, rapaz Mano Coloquei 2,307 2,307 Bravo Top, top, top Rapaziada Olha aí Pra vocês verem o som Tá top, rapaz Essa caixona aqui Os 2.000 ainda tá aqui Daquele modelo Ainda eu vou fazer uma Eu quero pôr a bateria aqui no canto Fazer aquele famoso Aquela famosa lateralzinha, né? Lateralzinha Porque a vazão aqui atrás Eu não quero fazer Nenhuma Não quero pôr paredinha aqui, né? Nem menor Nem aquelas mundinhas De voz tá tocando basicamente Os das portas aí Coloquei Não dá pra ver aqui Coloquei uma cornida aqui Só pra fazer barulho mesmo Por enquanto, rapaziada Aqui na frente Como vocês verem, né? Eu troquei Eu troquei O aparelhinho de som Coloquei o controlinho Ainda tem uns cabos aqui, rapaziada Porque eu quero explicar pra vocês O que que eu vou fazer Em breve vai vir mudança no som Em breve mesmo E eu quero gravar tudo pra vocês Demorou? Então, rapaz Esse daí basicamente é o som Tá ligado? Peguei os adesivão aqui Daquele modelo Daquele naipe, rapaz E tá tocando muito, muito, muito Dispara muita alarma Não vou mentir pra vocês Mano Para muita alarma A caixa tava no Monza Depois passou por um gol quadrado E agora tá na Saveiro E coube certinho Aqui, tá vendo? Isso daqui a gente colocou Como provisório Essa tava só pra segurar a caixa Pra ela não vazar pra trás E a feação aqui também Tá tudo provisório Entendeu? Tudo provisório mesmo, rapaz Bom, rapaziada Segunda-feira o carro já tá indo Refazer a feação dele E eu vou explicar algumas coisinhas A mais pra vocês No próximo vídeo O que que eu vou fazer Qual vai ser o novo projeto Do carro E tudo mais Porque o som vai mudar E em breve vai mudar Muita coisa, rapaziada Já mudou Como vocês podem ver Já coloquei os dois graves Já coloquei digital Pra tocar os quatro E daquele modelo, né rapaziada Mano Então só vamos lá Pôr esse trem Pra tocar um pouco, né? Vamos ligar aqui Bom, rapaziada Vou fazer algumas demais Pelo celular também Porque eu sei que essa câmera Não vai pegar o áudio muito bem Eu quero um vídeo filé pra vocês Demorou? Então só vamos lá Daquele modelo Colocar umas músicas massas Pra tocar pra vocês Vou colocar essa onda fechada também Pra vocês verem Como que tá tocando Demorou? Música Grande texta Que virem DJ Matheus Vieira Escala Se inscrever em torno Musical Marcos De essa parada Deixa o som Jovem Jovem Com coisas Tem gente Seguir dinheiro De trapigante Bem fácil Uns correm comigo, outros querem meu fracasso Até o mais, até o mais Portão aqui, eu vou te falar, rapaziada O portão aqui esbagaça tudo e o teto mais ainda Daquele modelo, que até que tá tocando bem Que nas alturas é per galas não sabe Que só que? – Mercedes Inc. – Estamos nos according – Estamos nos enseñando Que na altura sempre tem – Nós somos a verdade – Foi meu bai – Se não conseguir – O que? – Ogimana de glowing Com a geral com a geơn – A benef thing Pachorra, treinada, eu te conheço, tá escrito na sua cara Pachorra, treinada, eu te conheço, tá escrito na sua cara Bom rapaziada, como vocês puderam ouvir, o som toca muito, muito, muito Então rapaziada, mano, gostei muito da caixa, gostando bastante do resultado do som Como eu falei pra vocês, ainda vou fazer muitas alterações, muitas, muitas, muitas Não se preocupe, me dê dicas do que fazer, me dê estilos de caixa, estilos de tudo, tudo Pra eu fazer, entendeu, madeiramento, porque eu quero fazer uma coisa diferente rapaziada Uma coisa massa, que toque bem, que onde chega, para tudo, tá ligado rapaziada Mano, então é o seguinte, eu vou deixar esse vídeo por aqui, porque tem gente dormindo em casa E não deu nem pra me fechar a onda, tá ligado, essa lona também é uma das coisas que eu quero trocar Nossa, essa lona aqui já tá velha, fodida rapaziada Eu vou trocar assim, mas esse daí é os 4 graves Aquele naipe, 2.307 e 2 de mil Eu vou trocar aquele de mil, quem tiver interesse, já tá vendo também Aquele de mil por 2 e isso daqui, porque eu gostei muito do resultado deles Muito subão mesmo, aquele grave expandido, né Então é o seguinte rapaziada, esse foi o vídeo Se você gostou, não esquece de deixar o seu like Compartilha com seus amigos rapazes Que isso vai me ajudar bastante no canal, tá ligado Então rapaziada, tamo junto, é nóis, é tos Espero que vocês tenham gostado de coração daquele modelo Falou rapaziada E me falem aí se vocês querem vídeo disparando alarme Que nós vamos fazer um vídeo bem top, tá ligado Então só vamos lá, falou Falou rapaziada 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 Falou rapaziada